Salve galerinha! Seja bem-vindo para mais um vídeo no canal. Galerinha, hoje eu acordei cedo, cedinho, e vim aqui tentar fazer uma pescaria para vocês, ó, nesse lugar aí, ó, olha lá embaixo, ó, olha que represa bacana. Então, bora para o vídeo, me acompanha aí, valeu! Tchau, tchau! Galerinha, vou tentar pegar uns camarão aqui, só que da última vez que eu vim aqui, pessoal, a represa encheu demais. Vê se tem camarão aqui, né? Galera, se não, atende demais, olha, olha só, muito camarão, galera. Olha aí, vou mostrar aqui para vocês, ó, aí. Muito camarão, galera. Isso aqui é a isca, ó. Isso pega peixe demais, pessoal. Vamos lá, vamos lá! Tchau, tchau. 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 a água que incrível tirando o anzol galera traíra olha o tamanho da traíra olha o tamanho da traíra galera que sepira rapaz galera soltou soltou o carro aqui olha só que sepa que sepa de traíra galera acho que foi aquela que pulou lá soltou soltou lá galera bom galerinha é isso aí chegamos mais no final do vídeo galerinha deu uns peixe bom hoje deu umas traíra umas caras bonitas aí pra vocês verem o maior como sempre galera escapou perdi um peixe grande aí eu acho que era um tucunaré não tenho certeza não galera mas é isso aí espero que vocês tenham gostado se gostou se inscreva lá no canal deixa o like ative o sininho pra não perder nenhuma aventura galera vocês que gostam de pescaria aí ó se inscreva aí no canal beleza e até o próximo vídeo valeu é isso aí Obrigado.